Pessoal, estou aqui na fazenda com o meu amigo Fabiano e ele vai me falar aqui o nome dos cavalos, como que é os cavalos aqui Como é que é aí, Fabiano? Tem um cavalinho aqui que eu domei aqui logo quando eu entrei na fazenda também Domei junto com esse aí quase Aí ficou manso demais A Júlia na época era nenenzinha, menininha pequena Andava no abridão, estava no abridão o cavalo ainda Andava com a Júlia na cabeça do arreio Na cabeça do arreio e dava voltinha com ela Manso, manso que chegou ali e parou de mansidão Aí meu tio comprou o cavalo Na época eu feio rolo aqui com o patrão Que era o afinado do arvalinho, não lembra? Feio rolo com ele num bezerro no cavalo Aí levei um cavalo para ele Andaram, acho que aí eu peguei ainda falei O cavalo amansado por muito tempo Não pode ficar muito parado Senão ele volta e se torna um cavalo redomão Que é o que o povo fala hoje, né? Redomão Aí pegou e ficou lá, ficou largado o cavalo O cavalo agora você montou, arriou ele, deixa arriar Beleza? Mas é o que quer cavalo, até meu tio deu ele para mim Olha só Mandou eu pegar ele Porque eles não estavam dando mais conta dele Pega ele, montou, deixa arriar tudo Frear tudo, mansinho Olha que você monta nele Andou um pouquinho, fecha o tempo Quer pular Pula de cagar Mas olha só E não pula, era manso Pegou barda, né? Pegou barda Se torna o cavalo redomão que eles falam Redomão Redomão Esse aqui deixa passar a mão? Deixa, dourado É o dourado Esse é o dourado É dourado Então você pula dourado Coisa linda, né rapaz? Olha que cavalo Se montar nele aqui ele já sai pulando? Aí se montar ele Se não tivesse cimento aqui não dá para montar Dá para montar Aí caia na grama, né? Caia na grama Explica para nós Esse aqui é o trovão Esse é o trovão é manso? Ele é um cavalo manso, mas um cavalo, como se diz para cavaleiro, um cavalo ligeiro 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 É dos que eu gosto É, cavalo ligeiro, porcel negro Porcel negro Cavalo manso Um dos primeiros Na verdade o trovão e o porcel negro Foi um dos primeiros cavalos quando eu entrei aqui na fazenda, na propriedade Que eu domei Esse aqui, você mesmo domou? Eu mesmo Então você é domador de cavalos, Fabiano? Domador E aquele ali, Fabiano? Esse aqui é o dourado Cavalo manso também, tá Eu comecei a domar ele Comecei a domar e tive uma fratura no braço Machuquei o braço Aí fiquei um tempo sem mexer Aí voltei agora Mexer no dourado e no segredo que é o pampa O segredo é o pampinha É o pampinha É o pampo Vamos lá de cima ali para mais ver o pampa, né? É um pampo bonito, hein, Fabiano? Bonito É um cavalinho também? É um cavalinho também? É um cavalinho também? É Nunca pulou, manso Só tem um cavalinho também ligeiro É Ele é chuco Aí tem o do Luiz Felipe ali É É Aquele ali Que é o diamante Esse daí Esse daí é fio de um Aquele lá é fio de um cavalo É fio de um cavalo É Um cavalo que eu tive Que eu tive cabelgando para menino e ele acabou morrendo Ah Aí é fio de um cavalo mais feio Ele é fio de um cavalo Ele vai pular Ele vai pular? Ele é um cavalo manso Ah, você fala montar em pelo? É Montar em pelo ele vai pular Vai pular Vai pular comigo? Vai pular Então eu não vou montar nele aqui Por causa dessa quina de comprensa No arrei eu nem No arrei pode montar tranquilo Eu não Eu nunca Não monte em pelo em cavalo Não? Não Só que é um cavalo manso para crianças E aquele lá é o? Trovão Vai remanso Esse é irmão 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 Meio arisco né? Claro Esse é meio chatinho Esse aí já é mais Mais massa Esse quem domina ele mais é o Felipe Ah é? É Ele? Felipe laça cachorro de cima dele Tá brincando Felipe? Classe É cachorro hein Felipe É bom demais né? É bom demais né? É bom demais né?